Olá pessoal, no vídeo de hoje você irá aprender mais um método para desidratar flores e plantas que é o método suspenso. Confira a seguir! Esse método é o ideal para quem mora em um local frio e úmido e que não consegue desidratar no sol. Além disso, o método suspenso é muito interessante para flores como rosas, lavandas e qualquer outra flor ou folha que você desejar. Porém, a desvantagem é que demora um certo tempo para desidratar, cerca de um mês para secar completamente. Se você quer desidratar de maneira mais rápida, tem um vídeo no canal ensinando outros métodos de desidratação. Vou deixar o link do vídeo na descrição. O primeiro passo é retirar espinhos e folhas da sua flor e, logo em seguida, aparar o tamanho do caule. Se você não quiser diminuir o tamanho, retire uma pequena ponta, pois assim ela irá desidratar mais rapidamente. Agora, vamos ao método de secagem. O método consiste em pendurar de cabeça para baixo a flor ou folha que você deseja desidratar. Assim, ela começa a perder a água de sua composição com mais facilidade. Porém, preste atenção nesse erro muito comum. Quando secamos uma roupa no varal, esticamos ela e nunca colocamos uma roupa grudada na outra, não é mesmo? Você precisa separar as suas flores e pendurar elas separadamente para a secagem ficar homogênea. Buquês inteiros de folhas amarrados irão demorar muito tempo para secar e as flores que ficaram no interior irão desidratar com uma tonalidade diferente. Outro erro muito comum é não ter ventilação para as flores. Por exemplo, se você colocar no guarda-roupa, precisa deixar a porta aberta para ter uma ventilação adequada e não mofar. O ambiente para ocorrer a desidratação precisa ser escuro e ventilado para não mofar as suas flores. A seguir, mostrarei para vocês algumas folhas que eu desidratei e um pouco mais sobre o método. Percebam que eu escolhi a lavanderia, pois é um local com uma janela pequena, o que permite pouca entrada de luz. Porém, sempre que o dia está com a umidade baixa, menos de 60%, eu abro um pouco a janela para ter a circulação de vento. Desidratei aspargos samambaia e capim do Texas. E isso é o que vocês não devem fazer, pendurar vários juntos. E essa é a forma correta. Esses são alguns capins do Texas. Percebam que eles estão com a tonalidade mais dourada. Isso significa que eles secaram adequadamente. E o aspargos samambaia? Separei uma folha já desidratada para mostrar para vocês como o caule está mais ressecado, com aspecto seco. Enquanto que a outra folha ainda está verde e ainda falta um tempo de desidratação. E o aspargos samambaia é um tempo de desidratação. Eu espero ter ajudado. Esse método é um pouco mais demorado. Precisa de mais paciência. No nosso canal tem outros vídeos de desidratação para ajudar. Vou deixar o link aqui abaixo. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.